Ih, mana! Ih, ah, quando você tava no internato eu como senti saudades! Ih, passear contigo como anima! Ah, Tonito, você sabe que a mana aqui só traz boa vibe. Também senti saudades tuas, sabes? Lá no internato é muito chato. Afinal, ih, então eu quando eu crescer vou negar quando me mandarem no internato. Ah, ia, só fazes bem. Então amanhã vamos sair de novo, ok? Ih, tá bem, mana, não tem problema. Ah, sair com a mana anima. Ih, pelo menos mana compra um pouco de umas coisas. Mas mana, aquele vovô que estava conosco é quem afinal? Sabe, Tonito, há coisas nesta vida que só vais entender quando cresceres, tá bom? Mana, diz lá, afinal é quem? Nem eu não vou contar a ninguém. Sabe, Tonito, eu posso não ter boas notas na escola, mas o mindset tá no lugar, ok? E não lhe chama de vovó, é cunhado. Ah, mas mana também. Ih, dizer cunhado. Ih, aquele vovô é um pouco feio. Até papai é bonito. Ei, então vamos falar sobre o que? Nada. Não estamos falando nada. Tonito, mamãe, então vamos falar sobre o que? Então vamos combinar com o Tonito que amanhã vamos sair de novo. Vou lhe comprar sorvete e Kit Kat. Não falei contigo. Tonito. Bom, por onde é que eu vou começar mesmo? Do início. Começa do início. Acordamos, nos preparamos, depois saímos, mas depois mana estava a fazer umas coisas que começam com não, amor. E, na moda. Estamos a procurar de chinelos da moda. E, na moda. O que ela acha sobre mim não me importa. Só estou a te dar esse dinheiro também, porque, enfim, gosto de ti, meu irmãozinho. Mas também não vou deixar essa cota aqui, andará-se a meter na minha vida. E eu? Mana não tem medo de mamá? Mamá? Mamá de quem? De nós todos. Ah! Então, então tu ainda não sabes? Não sei o que é, mana. Não te contaram, Tonito. Não, ela não vai contar isso. Ok. Tonito. Mana o Jorge é filho de papá. Thelma, não fala nada! Mana a Thelma fala. Essa família está toda recheada de problemas. Eu já não suporto. Muito bom. Deixa eu explicar. Mana o Jorge é filho de papá e de mamá. Thelma, não. Mas eu sou filha de papá, não de mamá. Percebeu? Esta aqui não é minha mãe. Thelma, o que é isso aí que estás a fazer? Eu estou a fazer o que vocês deviam ter feito há muito tempo. Já eu, mana? Ah, já ia me esquecer. Você é Tonito. Thelma! Estou a falar. Por favor, não me interrompe. Você é Tonito. Você é filho de mamá. Com papá, não é? Mana, com papá? Mana, Thelma, tope de me responder. Com papá? E aí, mana, Thelma? Não, Donito. Sorry, mamá. Epa!